Olá, nessa edição do Saúde em Foco, vamos falar sobre a visita à maternidade antes do parto. Será que conhecer o local onde se vai parir é importante para a mulher e o recém-nascido e seu acompanhante? Para falar sobre esse assunto, convidamos a mestre Marciane Marques, egressa do Programa de Mestrado Profissional em Saúde Materno-Infantil da UFN, especialista em obstetrícia, que atua na maternidade do Hospital de Caridade aqui de Santa Maria. A residente Najiane, do Programa de Residência e Enfermagem Obstétrica da UFN, que atua na maternidade do Hospital Casa de Saúde do nosso município. E está aqui também conosco, de forma remota, a enfermeira Brenda Félix, residente do Programa de Residência e Enfermagem Obstétrica da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que atua no município do Rio de Janeiro, na maternidade do Hospital Pedro II. Sejam bem-vindas. Para iniciarmos, Marciane, você poderia nos contar um pouco sobre o seu produto de mestrado, né? Como que surgiu a necessidade de desenvolver, então, uma visita virtual na maternidade? Olá, Silvana. Quero agradecer o convite desde agora. Então, o meu produto de mestrado foi desenvolvido, né? Devido eu trabalhar algum tempo na maternidade e o hospital ser de grande porte, né? Aqui em Santa Maria. Então, na minha vivência diária, eu assistia aquela família chegar e aquela família ficava meio desorganizada. Ela não sabia, por nós ter duas entradas dentro do hospital, uma de urgência, uma eletiva, um centro obstétrico junto da maternidade, né? Então, os pais, a família, a mãe, né? Eles ficavam muito sem organização, ficavam bem agitados, porque para ser um... como é o nascimento do bebê, tem que ser uma coisa mais calma e não era ao mesmo tempo. Então, eu vi a necessidade de uma visita virtual na maternidade e também devido à pandemia que a gente vivenciou. Nós tivemos uma pandemia e nós não... daí eles não vinham assistir diariamente na maternidade, ver as visitas, como eram agendadas as visitas. Conhecer a maternidade. Isso. Então, essa visita virtual, ela vem para nós, né? Para auxiliar. Para auxiliar bastante nesse sentido, né? E como que está acontecendo essa organização lá no hospital, para utilizar a visita virtual? Então, a gente está organizando aos poucos, né? A gente organizou, então, um QR Code, né? Onde a gente está enviando para os nossos obstétricos, enfermeiras, daí no pré-natal já é organizado. Quando as gestantes internam, a gente tem gestantes que internam na maternidade por alguma urgência e dão alta. E a gente já passa para a família, para já ir assistindo, né? Esse vídeo que quando volta para o nascimento, ela tem, né? Ela já tem uma noção do que, né? Vai ocorrer, né? O nascimento para se sentir mais segura naquele momento tão importante da vida deles. E vocês têm percebido isso na prática, assim? Essa dimensão da ansiedade? Já, já temos. Aos poucos, eles estão chegando e estão adorando a visita virtual. Eles chegam já assistindo, que é bem dinâmica, é bem o dia a dia mesmo. O local onde eles, acho que vocês podem ver no vídeo, né? O local onde o familiar vai fazer a internação, né? Os corredores do hospital para se localizar. Sim, os quartos. É mostrado, né? É mostrado o setor de triagem ali, nossa. Os primeiros cuidados. Os primeiros cuidados com o bebê, a sala de recuperação. Então, é todo o que a pessoa que é leiga, que não sabe, que não tem noção do que acontece, que não é da saúde, ela fica insegura de entrar dentro de um bloco cirúrgico. Então, ela já tem uma noção do que vai acontecer lá dentro, o que vai, né? Uma segurança para o acompanhante. Ótimo. Obrigada. Então, de forma remota, a gente tem conosco a Brenda, de tão longe. Brenda, obrigada por estar aqui conosco. A gente gostaria que você nos falasse um pouco, nos contasse como funciona a visita à maternidade no hospital Pedro II, onde você trabalha. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer o convite. Bom, às vezes na maternidade, lá no Pedro II, ocorre em todos os dias, em dois horários. Na parte da manhã, às 10 horas da manhã. E na parte da tarde, às 2 horas. De segunda a sexta. E, Brenda, tu percebe que as mulheres aderem, assim? Como funciona? Precisa agendar? Ou é livre demanda para quem chega, pode fazer a visita? Bom, a clínica da família, que faz esse controle, manda para a maternidade. Aí, a gente recebe uma planilha com os nomes de todas as gestantes que vão fazer no dia. Claro, às vezes, elas não conseguem ir no dia que foi agendado. E a gente pede só para voltar em qualquer outro dia, já que a gente sabe que ela é daquela referência, né? Que é a maternidade que ela está indo, é a referência dela. Só para situar, aqui no Rio Grande do Sul, nós chamamos de unidade básica ou estratégia de saúde da família. E ali no estado, no município do Rio de Janeiro, eles chamam de clínica, de clínica da família, né? Ou clínica, as nossas unidades. Que fazem, então, como a Brenda nos diz, esse controle das mulheres e dos acompanhantes que vão estar na visita. Na Giane, e você poderia nos contar como está acontecendo as visitas aqui no hospital Casa de Saúde? Obrigada, primeiro, pelo convite. As visitas, elas acontecem de três formas. As residentes da enfermagem obstétrica, juntamente com a equipe ali da maternidade, realiza mensalmente um grupo de gestantes. Então, nesse grupo, depois, ele é realizado ali no auditório mesmo do hospital. E após aquela conversa que a gente tem com as gestantes, a gente convida elas e os seus acompanhantes que estão participando do grupo para fazer essa visita até a maternidade. Essas gestantes que não conseguem participar do grupo, geralmente elas ligam também para a maternidade. Elas podem estar ligando para lá, para agendar, para ver qual é o melhor horário, né? Para elas estarem indo lá conhecer a maternidade. Ou ainda chegam por livre demanda, né? Elas chegam ali e solicitam para visitar a maternidade. Quem está ali no turno, quem está livre ali, faz todo esse acompanhamento com a gestante. A gente observa que o pessoal de fora, vem muita gestante de fora, não consegue participar dessas visitas. Então, a gente também, eu notei que dava para a gente fazer de outra forma também, né? Às vezes elas vêm só para fazer uma avaliação e vão ser liberadas. Então, às vezes a gente aproveita aquele momento que elas estão ali, que não estão ainda em trabalho de parto e aproveita para já ir apresentando a maternidade para elas também, que é uma oportunidade para aquelas que não são de Santa Maria, também estar conhecendo a nossa maternidade. Ai, perfeito. Então, são três formas de acessar, né? Aqui no nosso hospital público, para fazer as visitas. É importante a gente ressaltar isso porque as visitas, a maternidade de referência dessas mulheres, a Nagiane nos falou assim, são outros municípios que também têm essa maternidade como referência. Ela é um direito, está dentro da política de humanização do Ministério da Saúde, então é um direito dessas mulheres conhecerem as maternidades onde elas vão ter os seus filhos. E, colegas, na prática, vocês percebem, Marciane, enfim, a diferença durante o parto, o trabalho de parto, a diferença de ter conhecido a maternidade antes ou não? Sim. Com certeza. É visível na prática da gente, para vivenciar o acompanhante e relatar ainda um termo que ele usou agora há poucos dias. Ainda bem que eu vim para assistir, porque eu me senti mais em casa, o termo que ele relatou para mim. Em casa eu me senti porque eu não sabia nem por onde eu ia começar a entrar aqui no bloco, até a roupa, tudo, sabe, que ele usou. Então, é bem visível, bem, né, muito importante. Então, tu destaca para nós esse maior envolvimento do acompanhante mesmo, quando ele conhece. É um envolvimento que ele tem ali no nascimento. E outra, né, Silvana, acredito que a gente, vivenciando, a gente sente a segurança daquela família, daquela mãe ali, que não é o momento dela se preocupando com o familiar, né, é um nascimento, eu, pai. Então, se eles estão seguros naquele momento, naquele cenário, que é um cenário forte ali, né, a gente que vive para nós, para eles, é muito pânico. Então, eles já conhecem visual, né, por fora, viram alguma coisa por fora, eles conseguem, né, olhar dentro lá mais tranquilo, né. Que ótimo. Brenda, no hospital onde tu atua, já aconteceu de tu ter acompanhado essas mulheres em visita e depois elas estarem no trabalho de parto contigo, tu percebeu alguma diferença nesse momento? Sim, percebo, sim, bastante diferença, até porque também, quando elas conhecem a maternidade, é antes do trabalho de parto, né, naquele momento lá, elas se sentem mais seguras, sentem mais acolhidas, perdem-se medo, que o medo também é dificulta, né, um trabalho de parto. Então, é, isso também faz a gente criar um vínculo, né, que como eu sou R1, eu estou no hospital de segunda de todos os dias, praticamente. Então, a chance de eu encontrar elas de novo num trabalho de parto é bem alto, e elas, claro, tem, claro, tem, é, eu não consigo lembrar de todas, mas tem algumas que sempre marca a gente, né, ou se não, quando eu não reconheço, eu falo, nossa, já te vi em algum lugar, você vai fazer a visita comigo? Aí elas confirmam, ou se não, elas mesmas vêm até mim falando, ah, eu fiz a visita com você, tal dia, foi bem legal, tudo mais, elas sentem mais confiança, né, pelo esse vínculo que acaba sendo criado na visita da maternidade. É muito importante que tu ressalte essa questão, que no estado do Rio de Janeiro, eles chamam de visita, visita da Cegonha, porque é um programa na Rede Cegonha que foi implementado lá. No final da visita, eu estou comentando porque eu tive essa vivência junto com a Brenda, nessa maternidade, e no final da visita, todas as mulheres recebem um enxoval, né, então com a bolsa, que é disponibilizado pelo SUS lá. É bem interessante. E a Brenda nos destaca aqui o vínculo que se cria, né, então o reconhecimento, por menor que possa parecer, tu ter um rosto familiar no local onde tu vai parir, faz a diferença para essas mulheres, né, então elas comentam, elas vão escutar esse profissional de outra maneira, né, vão se sentir mais acolhidas no ambiente. Muito bem. E, Nageane, você percebe essas questões aqui no nosso hospital? Sim, a gente percebe que quando elas realizam, né, essa visita, elas chegam muito mais seguras, por não estar num ambiente, né, tão diferente para elas, elas e os familiares, quem estiver acompanhando. Porque ali, além da visita, enquanto a gente está realizando a visita, a gente vai orientando, né, aqui, né, quando tu chegar, tu vai primeiro passar por aqui, a gente orienta onde ela vai, né, receber o bebezinho dela, então se torna ambientes já familiares e conhecidos para elas. Além disso, né, que a colega falou ali da questão do vínculo. Porque a gente, né, às vezes numa equipe muito grande, tu enxergar um rostinho conhecido ali no meio, já te passa muito mais segurança. E a questão do acompanhante, né, que a gente já vem falando bastante, que eles vêm vindo cada vez mais nessas visitas, porque a gente aproveita esse momento também para ir passando informação, né, e falando como que acontece o trabalho de parto, o que que vai acontecer durante aquele período de internação dela ali no hospital. A gente vai passar todas essas informações quando eles chegarem para internar. Mas, às vezes, não é um momento que eles vão absorver muita coisa, porque eles estão inseguros, ansiosos com tudo que vai acontecer. Isso, então a gente aproveita esse momento antes e já vai passando algumas informações que vai fazer diferença depois, lá na hora que eles forem internar ali com a gente. É perfeito essa tua fala, porque justamente a visita, ela vem como uma prática, uma ferramenta de humanização, de informação e conhecimento, empoderamento para as mulheres e para os acompanhantes. Porque a gente entende, então, que, como tu nos diz, né, Nadiane, que se previamente ela já souber o que acontece no hospital, ela já vai vir mais empoderada e mais informada, o que tende a ser muito bom durante o trabalho de parto e parto. Eu acho isso importante a gente destacar e fortalecer essa prática, né, como uma prática educativa, de informação, de humanização, muito interessante. E os acompanhantes também, como vocês trouxeram, né. Um dos objetivos é a gente estar informando eles para que eles sejam nossos parceiros durante o trabalho de parto. Muito bem. Além disso, vocês gostariam de destacar mais alguma coisa das visitas, Brenda? Ah, eu quero falar sobre a questão que você falou do enxoval, né, mais um incentivo para elas irem até maternidade, até porque o município que a gente, o hospital, né, o perímetro que ele abrange é muito grande. Então, às vezes, a gente sabe que, por isso também um local que tenha mais precário, a gente sabe que sair de casa sem, vamos supor, sem receber um bônus por isso e acabar dificultando elas irem à maternidade. Então, quando elas vão à maternidade sabendo que vão ganhar alguma coisa, né, em troca, eu acho que elas acabam aderindo mais. Não só também do ganhar. Muitas lá já tiveram bebê antes, então, já tiveram até mesmo no hospital antes, o hospital que era antigo, e quando elas vão de novo, elas sempre ressaltam que o quanto mudou, o quanto foi surpreendida com a melhora do hospital, até mesmo, como o meu colega falou, sobre as informações que a gente passa na visita, eu sempre ressalto sobre o empoderamento realmente delas para elas se prepararem para o trabalho de parto, claro, na medida do possível, tentam abranger um pouco sobre o trabalho de parto, que não é aquela coisa que a gente vê na televisão, tudo mais, e elas acabam se sentindo mais empoderada nesse sentido de, ah, eu sou protagonista do trabalho de parto. Eu sempre ressalto isso muito a elas, que nós profissionais estamos ali somente para ajudar, claro, né, na medida do possível, e também que para elas se sentirem empoderadas realmente, não se sentirem como se fosse submissa ao profissional, sabe? A gente sempre escuta o que elas querem, sempre dou liberdade para elas escolherem o que elas querem, também informo isso a elas, que elas podem escolher o que elas querem, aquela questão da posição de antigamente já caiu por terra, ela tem livre arbítrio para escolher da forma que ela quer, e se até mesmo escolher na posição antiga também está tudo bem. É, e é bem isso, então. A mulher, ela precisa conhecer o que é disponibilizado nessa maternidade, né, então todos os métodos não farmacológicos, todo o cuidado que vocês têm e vão ter com ela. Falar mais sobre as visitas, né, falar, não são todas as mulheres que sabem que têm esse direito de estar conhecendo a maternidade e de referência delas, então, né, trazer isso lá desde o pré-natal, né, ir informando, informando essas gestantes no pré-natal que elas podem, né, que elas devem ir conhecer suas maternidades e referência, reforçar mais que o acompanhante, né, independente de ser o companheiro, ser a mãe, ser uma amiga, que também participe, né, elas já estão participando mais do pré-natal, então participar também desses momentos lá no hospital para se sentirem mais seguros também. Ótimo. E também a visita virtual, né, o meu produto foi muito importante para mim e para a nossa equipe, sabe, de trabalho diário, devido, muitas vezes, as pacientes, a família agenda uma visita e a gente não consegue aquele horário, porque, às vezes, Silvana agita a unidade, a gente não consegue, daí tu tem que ligar e pedir para aquela família voltar outro dia, que a gente não conseguiu dar aquela atenção. Por nós, temos muitas pacientes de fora, né, que vêm, pacientes dos municípios, no nosso hospital, então a visita virtual, ela vem para contribuir para a nossa equipe e para as pacientes externas, das foras da cidade. Elas, né, estão sendo, essa visita virtual vem para nos beneficiar, né. Perfeito. Muito importante. Otimizar o trabalho, o processo de trabalho, como tu nos traz aqui. Isso. É, muito bem. A gente vai deixar o QR Code nas imagens, né, para quem quiser ter acesso ao vídeo. E, então, para finalizarmos, né, o programa de hoje, eu gostaria de parabenizar as colegas e as instituições em que vocês trabalham por desenvolver esse trabalho lindo com as gestantes e seus familiares, buscando sempre humanizar a assistência, a garantir esse direito das mulheres de conhecer previamente o local onde elas vão ter os seus filhos. e agradeço, né, pelos todos os esclarecimentos de vocês. E fica, então, para nós o exemplo, o convite para que profissionais, estudantes, eles também realizem essa prática, bem como para a nossa comunidade. Então, gestantes, acompanhantes, que eles busquem, né, lá no pré-natal, eles busquem saber mais e conhecer a maternidade de referência para o parto, né. Agradeço muito. Até logo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto